Música Vamos juntos, vitória Juntos, vamos, jor Meu rio branco Suja hoje a estrela profetímida Que a luz sobre nós Meu rio branco, meu sonho, meu clube Sempre que eu vejo o sol Sobre nós que ele espalha Quando é louco, dá-se no risco Bate o sol, nossos peitos vão brilhar Nossos braços são fracos, quem importa Temos fé, temos tensão Beijo soltou de emoção Meu rio branco, sua raça, suas taças Ficaram marcadas no meu coração Travou Vamos jogar Visto a sua camisa Por me orgulhar Pra onde for lá também estarei De corpo e alma sempre torcerei Meu rio branco, lancei em seus braços Você é o culpado do amor que lhe dei Não posso evitar o tanto Ao devo brilhar em campo Suas cores, sua bandeira traduzem Luta e certeza de que Forte e de força Entre os nobres valente Você é o maior E pra mim não existe melhor Meu rio branco, seus amos são glórias São toda a troca O meu sangue é azul Carrego a paz Valente sem paz Salve o povo e o espírito Toda a troca do meu bem querer Meu rio branco, toda a sua história Trago na memória com todo o prazer Se é na vitória ou mesmo na derrota Vego na luta é Cachoeiro, cachoeiro Ao vivo brudicou Na luta é no cabelo ao chão Meu rio branco de mim A paz no meu peito Meu Deus me deu o direito Me independendo pra seguir em frente Nunca direi não O direito de sempre com você ficar Como o espírito santece Herdeiro de um passado glorioso Somos nós a falante do presente Vem buscar juntos o espírito Vitória, vitória, vitória Clube Não, não posso evitar o tranto Ao ver o brilhar em campo Suas cores, sua bandeira traduzem Luta e certeza Seja de que você é o maior E pra mim não existe melhor Pra frente desportiva Pra frente é seu destino Quem fica não Meu rio branco, sua raça, suas taças ficaram marcadas No meu Sua vida O seu passado já mostrava sua glória No meu coração Pra onde for lá também estarei Onde o funcionamento, sua história De corpo e alma sempre torcerei Meu filho de minha devoção Há que azul sobrevou Vencer, vencer, vencer É o Meu filho, o trângulo lanceiro em seus braços Você é o culpado São gritos da torcida que desperta Vencer, vencer, vencer É o grito da torcida que desperta Contra o bem-estar de suas lutas A tudo amor que lhe dei Não posso evitar o tanto Ao pelo brilhar em campo Parece o sangue que corre em nossas veias Suas cores, sua bandeira traduzem É o culpado que sabe fazer amigos desportivos Guarabari, 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 Guarabari Salvemos, vamos, vamos ver O que vai desportiva, é o culpado que sabe Sabe fazer amigos desportivos Uma estrela que não para de brilhar Eu sou em aresport Desportiva Música Nasce o cloro e hoje é tricolor A lésbima se torna essa cidade Sou alfascal Eu sou cobra coral Sou, sou tricolor, eu sou Por sobrevoar meu sonho, minha emoção A sua torcida fiel E é com muito amor E braço e braço, com muita raça E tem meu coração Usem, luto e certeza de que Você é o coração Sou, sou salvável Dono de uma história De mil graus e paz O caminho O estrelas, o estrelas É o clube É o maior E pra mim Não existe melhor E eu viro criança Serra da boa Estão Vitória, vitória, vitória E eu viro Dá um exemplo De amor e de amor Real, Noroeste, Capixaba Nosso forte ideal é vencer De vitória A vitória A vitória Teu É o que a vitória Será É o que o A vitória Entrou A vitória Tua A vitória Sabe Saiga E Ao aur A vitória Se Ap� 넣ade